Sanctus Exposição de Arte Sacra Iconográfica é o tema do bate-papo do nosso encontro de hoje. Você que está nos assistindo, eu já quero fazer um convite, se inscreva, acione o sininho, todas as vezes que nós publicarmos ou fizermos uma transmissão, você será avisado. Você já está vendo aqui do nosso lado o padre Amarildo, mas antes eu quero apenas fazer uma pequena apresentação, porque o fascínio pelo mistério, o religioso, o belo, a arte sempre foi inquietação dentro de padre Amarildo desde a infância. Ele encontrava nesse universo um caminho de transcendência em relação à arte sacra e ele ficou apaixonado pelas obras e trabalhos de Cláudio Pastro, um grande artista brasileiro que muito contribuiu nesse segmento. O seu estilo moderno, objetivo e iconográfico renovou a compreensão da arte sacra. Suas obras exerceram enorme influência também no gosto pela arte do padre Amarildo. Algumas das obras do padre também seguem esse estilo. Ele busca inspiração na iconografia clássica. Todo o seu trabalho é desenvolvido digitalmente. A atenção que ele dá é manter uma base sólida, a arte sacra, dentro de uma compreensão teológica, mistério da fé, apresentado na tradição cristã. O padre Amarildo já fez aqui uma exposição, essa é a segunda exposição que ele vai fazer na nossa cidade. A primeira aconteceu no dia 7 de dezembro de 2019. Aí chegou a pandemia, tivemos que fazer algumas adequações, parou. Penso eu que no tempo de pandemia ele deve ter desenhado mais, né? Porque aí teve um tempinho, não pode sair, não pode ter reunião, não vamos fazer isso, vamos desenhar. Padre Amarildo, seja bem-vindo, obrigado. Vamos falar um pouquinho agora desse trabalho. Eu quero até que o senhor explique essa questão de nos assolventes, o material, iconográfico. A gente fala um termo assim, às vezes as pessoas não estão muito habituadas, porque eu estou vendo até a fonte de inspiração do senhor, do Cláudio Passo, que nasceu em 1948 e morreu em 2016. Mas é um marco, queria que o senhor falasse um pouquinho, saudasse os nossos ouvintes e também leitores, porque isso se transforma em escrito no jornal. Isso. Obrigado, Paulinho, pela sua oportunidade e alegria de estar aqui, compartilhar um pouco desse meu trabalho, que tenho a grata satisfação de apresentar mais uma vez aqui em nossa cidade, no Santuário São Sebastião. A arte, a arte é algo tão, para mim, é algo muito importante, significativo, eu apaixonado, né? Como você disse aí, desde a minha infância eu me lembro de buscar essa questão do religioso, do sagrado, do belo, é um pouco, acho que é o meu perfil mesmo, né? Então, eu sempre admirei esse artista que você citou aí, o Cláudio Pastro. Olha, o Santuário Nacional de Aparecida é todo ali, todo o trabalho artístico, interno e externo de Cláudio Pastro, né? Em inúmeras igrejas pelo Brasil e mundo afora. Inclusive, foi convidado pelo Papa São João Paulo II, por ocasião do segundo milênio, né? O terceiro milênio, fechando ali, né? Então, 2000, abrindo o novo milênio. O João Paulo II, na época, convidou o Cláudio Pastro para estilizar a imagem de um Cristo, né? Uma iconografia para marcar a divinda do novo milênio aí, né? Então, o Cláudio Pastro é um renome importante. E eu sempre fui apaixonado pela arte dele, sempre colecionei, procurei ler, enfim, tudo isso. Bom, o padre Amarildo lembrou, né? Da Basílica, mas também não fica atrás não, ele é famoso. Já tem algumas igrejas, inclusive aqui que eu sei, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, os desenhos foram de autoria do padre. E eu acho que deve ter outras igrejas também, não tem? Tem, tem, sim. Algumas igrejas na Diocese Limeira e já duas em Campinas. Eu estilo, faço um pouco o esboço, depois em parceria com outro artista, o Júlio, que projeta e pinta, e eu vou lhe direcionando. Então, aqui é Porto Ferreira, o padre Ricardo, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que me deu essa honra, essa alegria de poder, então, ali pensar algumas coisas. E aí, juntamente com o Júlio, a gente executou aquele trabalho lá, né? Nas paredes ali, nos painéis da igreja. Acho que ficou contento. O pessoal tem gostado. Bom, a semana que vem vai ter exposição. Aproveitando, né? A praça iluminada, as luzes, o santuário está no lugar próprio para isso. Lógico, respeitando ainda aquelas questões da parte de pandêmicas, em lugares, assim, com presença de gente, o uso da máscara. Nós não estamos usando a máscara aqui, porque os dois já estamos vacinados, estamos só os dois, já testamos, está tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Então, vai ser, ele vai explicar direitinho o horário, o que você pode fazer, sua contribuição. Mas antes, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa técnica, né? Sobre, inclusive, eu vou até pedir licença para os nossos... Eu vou pegar uma tela aqui que ele trouxe. Eu vou tentar, né? Aqui mostrar, padre. Eu queria que o senhor mostrasse essa aqui. Olha aqui, é uma tela Santa Mãe de Deus. Nesse estilo, então, iconográfico, bizantino, traz esses traços, né? Recorda bem um pouco. Mas já dentro do estilo, então, desse artista Cláudio Pastro, como você citou, que traduz, atualiza, né? O bizantino tradicional, ele é um pouco mais fechado, mais carregado. E aqui é só mais... É um estilo, né? Que é mais adaptado. Então, a Santa Mãe de Deus aqui, aí como está escrito aí, Mãe de Misericórdia, Nossa Esperança, né? O material, padre, que o senhor explicasse. Que aqui, não tem... Olha, isso aqui é... Porque não vai solvente. Não vai solvente. Olha, é um tecido em algodão, 100% algodão resinado. Nós chamamos de canvas, né? Se conhece como canvas, tecido canvas. Aliás, a palavra em inglês canvas quer dizer tecido. Então, é um tecido próprio para telas, telas, né? De arte, de obras de arte. É uma tecido gostosa nisso? Sim, é um tecido. E assim, a gente, lógico, não vai ficar passando a mão, mas não tem perigo, não vai borrar. Não, pode molhar, pode jogar água, pode fazer o que quiser. E aí, é uma gráfica que executa essa impressão de uma tecnologia também bastante alta, né? Sem solvente, como você disse. Então, tem resistência, consistência, durabilidade, nuances de cores. Então, sim, realmente, é... Essa tela vai estar exposta. Vai estar exposta. Ele trouxe uma... Agora, essa aqui... Deixa eu ver, tem duas aqui. Vamos lá. Então, veja. Aqui já tem um pouco o bizantino mais tradicional, uma iconografia mais tradicional, com mais detalhes. Aqui nós temos chamado Cristo, comumente conhecido como Cristo Pantocrato. Deu uma palavra em grego, né? Pantos, todo, kratos, poder. Então, aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor, né? É o Mestre que contém o Livro da Vida, que ensina, né? Então, esse Cristo, Senhor e Mestre. É, então, toda essa riqueza de detalhes. Aí, você me perguntou como que é... Como que eu realizo esse trabalho? Isso, vamos lá. Olha, eu nunca fiz técnica de arte, porque eu estudei muita arte, assim, então, autodidata mesmo, eu vou trabalhando um pouco nisso. E aí, o trabalho que eu faço é digital. Realizo tudo isso no computador, vou fazendo ali, com um pouco de paciência e oração, e vou... Minha paixão, coloco todo o meu ser ali, algo que me toma todo, né? Então, é tudo feito digitalmente. Então, eu tenho lá o mais, acho que já quase 40 telas. E nós vamos expor aqui, então, no dia 15 e 16, aqui no santuário, umas 25 telas, né? O que o Senhor fez durante esse período mesmo. Isso. Então, em 2019, fiz uma exposição aqui, em Porto Ferreira, tinha já alguma coisa, mas não foi só de tela religiosa, foi também com outras telas que também tenho desenvolvido. E aí, isso foi tomando tão forma, foi... É uma paixão, aí veio a pandemia, essa reclusão, e meu tempo ali... Vamos aproveitar esse tempo. E aí, foi, as coisas foram tomando, eu fui vendo que fui aperfeiçoando ali, fui gostando. Depois, então, era tudo digital. Agora, como fazer a impressão disso? Onde encontrar um local que pudesse imprimir com qualidade, material, que valeria... Enfim, fiz alguns testes aqui e ali, acabei, então, encontrando um lugar que pudesse fazer as impressões de alta qualidade e que valeria a pena, então, ser impressa e depois também expor isso, né? Pelo que eu entendi, inspiração. O senhor, por exemplo, ah, padre, eu queria que o senhor desenhasse tal santo, ah, eu sou devoto, teria isso ou o senhor procura trabalhar realmente a inspiração? É, a inspiração. Já me pediram para fazer alguma tela de algum santo ou outro. Por exemplo, São Francisco de Assis eu já tenho, porque os animaizinhos, o dali, aquela coisa, ficou bonito. Já foi inspirado? Foi inspirado. Aí pediram São Benedito, Santa Rita, Santo Ivo, etc. Ah, gente, por enquanto, não sei. Pode ser que uma hora que eu começar tem que desejar, tem que querer, aquilo tem que vir, tem que... aquela, né, vontade de fazer. Então, aí depende muito dessa inspiração. E aí, como essas telas aqui são relacionadas ao Cristo, à Mãe de Deus, né, todo esse mistério do Cristo, e aí... Isso já está ligado, já está ligado. E aí tem todas as passagens bíblicas, né, estão ali, o bom pastor, a samaritana, o Cristo mestre, e por aí vai. Então, isso é algo que já está muito internalizado em mim, né, e aí isso sai. Agora, outras coisas, por enquanto, ainda não. Pode ser que chegue. Pode ser, pode ser. Nós mostramos duas telas que estarão expostas, né, inclusive expostas, e se alguém desejar adquirir, vai estar à venda também, você pode comprar, para ir visitar. O padre, eu achei fantástico isso, sabe, essa questão da solidariedade, porque nós somos um povo muito solidário. E, geralmente, a gente faz campanha de arrecadação, e o padre pensou, estudou, e está convidando a levar algo também, né, padre? Isso. Não é para entrar, não, vai estar aberta a igreja, você vai, né, mas se sentir no seu coração tocado, o que pode levar, padre? Olha, isso, um quilo de alimento, alguma coisa, que a gente possa montar uma cesta bem bonita, né, para ocasiar um quilo do Natal, entregarmos às famílias tão necessitadas, né, que passam por essa necessidade de elementos básicos, aí, né, da alimentação. Então, esse gesto, né, eu acho que a caridade é a mais bela arte, né, fazer o bem, partilhar, e o Natal pede isso, né, o Deus que nos vem, esse dom, infelizmente ainda a humanidade padece por tanto egoísmo, mas o Cristo vem nos partilhar toda a sua graça de salvação. Então, como você disse, né, Paulinho, o nosso santuário agora por conta do Natal, a praça iluminada, movimentada, em 2019 também o santuário fez presépio vivo, uma cantata de Natal, ano passado tem que ficar fechado, estava aquele período ainda de, de pandemia, né, mais forte. E esse ano, então, agora, já mais tranquilo, vamos fazer novamente. Então, duas noites, as telas estarão expostas ali no santuário, né, para visita, ver como é que é, né, as pessoas olharem. Então, trazer esse alimento, então, esse gesto de caridade, então, com isso, vamos assistir as famílias necessitadas. eu digo assim, é, a arte, né, pela fé, né, a arte brota dessa dimensão da fé, tem todo o conteúdo da fé, cada tela aqui, ela tem que traduzir aquilo que a nossa fé nos, nos apresenta. Então, a arte, pela fé, e a fé, através da arte, porque através da arte, também você, né, também se conecta com esse conteúdo da fé. Então, esse é o sentido um pouco do ícone, o ícone é um livro, é um livro desenhado, dizia, e dizem, os iconográficos, né, lá do início do cristianismo, até hoje, né, tem toda a tradição de como se faz a iconografia, com todo o respeito, é uma oração, porque a você pintar, ou escrever um ícone, você está traduzindo a figura do Deus eterno, enfim, tem todo esse ritual dentro da iconografia, clássica, bizantino, ortodoxa, né, que é. Semana que vem, quinze e dezesseis, quarta e quinta, 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 quinta e quinta, a partir das? Das dezenove horas, o santuário fica aberto, a partir das dezenove horas, chega ali, faz a sua entrega, do seu gesto, né, e aí pode entrar, apreciar as obras ali, que vão estar dispostas por todo o santuário, num ambiente bem gostoso, orante, para que podamos, assim, contemplar essas peças aí que eu apresento. Olha, para você que está nos assistindo, nós vamos dar um pequeno aperitivo, tá, nós mostramos duas telas que estarão expostas, eu vou agora colocar de forma, agora, digital, virtual, né, a tela não está aqui, o padre me encaminhou a tela, eu vou colocar na sua tela, e o padre vai falar qual é esse quadro, e também, se vai ou não está exposto, eu creio que esses que o senhor me mandou, provavelmente todos estarão, né, esses foram selecionados, são 25 telas, essa aqui, por exemplo, que nós estamos vendo agora na tela. Olha aí, a mãe de Deus, eu chamo de mãe da ternura, essa mãe que acolhe o filho de Deus, o menino Deus, nos braços, no colo, né, então mãe da ternura, mãe da vida, né, Maria com o menino Jesus, então é, esse é o sentido aí dessa tela. Bom, como nós estamos no quesito sacro, né, padre, eu vou, são 25 telas que estarão expostas, né, nós mostramos aqui duas de forma presencial, e agora eu vou mostrar só três, tá, digital, por quê? Porque tem o sentido sacro, né, a trindade, o Deus que é pai, é filho, é Espírito Santo, então é só três, quem quiser ver as demais, tem que ir lá. Ah, apareça lá. Porque se eu mostro tudo aqui, o pessoal não vai lá, né? Pois é, não, vai lá, acho que ver ao vivo é outra coisa também, viu, ver ao vivo, tá ali, então é realmente, aí fica o convite, eu te espero lá, ou na quarta, ou na quinta, são duas noites, as mesmas telas estarão expostas, a partir das 19 horas, chega lá, traz aí um alimento, e colabore também. Bom, eu vou aleatoriamente, padre, vou colocar essa aqui agora. Ah, você colocou aí, os santos arcanjos, Gabriel, Rafael, Miguel, segurando o sagrado, a sagrada face do Cristo, né? Então, coloquei esses três arcanjos, né, que sustentam a sagrada face do Filho de Deus, o Cristo Senhor, né? Então, Gabriel, Rafael e Miguel aí, né? Olha, eu falei que foi de forma aleatória, mas eu vou confessar para o padre aqui, que é mentira, eu coloquei três tamanhos e formato diferente, até para você saber que existe uma maioria que tem um tamanho, mas existe a possibilidade de adequar. Então, nós mostramos uma que é do tamanho desta aqui, esta, e eu acho que esta aqui me parece que está num formatinho diferente. Ela já é um pouco mais assim, né? De forma retrato, que a gente sabe mais, né? Então, aí está o Cristo ressuscitado, o Cristo vivente, com os dois anjos ladeando, um segurando a cruz da paixão, o outro segurando o ramo da vitória, da ressurreição, né? O Cristo saindo ali. Então, as telas geralmente, elas têm essa medida, entre 50 e 60, 50 por 60, né? Mais ou menos nessa medida aí, que são as telas. Então, tem um tamanho bom, um tamanho razoável, né? 55 por 65, aquela que nós mostramos aqui, que você pode ver as duas telas, né? Tem 55 por 65, então, um tamanho bonito, e colocando uma bela moldura, imagina a sua casa, num lugar aí. Então, tem a Mãe de Deus, tem o Cristo, tem o Espírito Santo, tem Nossa Senhora, tem o São Francisco, bom pastor, enfim, por aí vai. Bom, você tem que presenciar. Semana que vem, dois dias, quarta e quinta, a partir das 19 horas, a igreja ali está aberta, você fizer o seu gesto solidário, levar um quilo de alimento para a composição de uma cesta de Natal para as famílias que são assistidas, acho que isso é importante, e eu queria agradecer ao padre, que teve a delicadeza de deixar ali a tarde dele, vir até os estúdios aqui do Jornal do Porto, para a gente, com carinho, mostrar algo para vocês. É mais, essa vivência, e quando eu li aqui, essa pequena apresentação, da infância, eu queria até passar, padre, inclusive para as pessoas, porque às vezes a gente fica meio perdido, né, no nosso universo, ah, eu não sei no que eu quero, eu não sei fazer, vai buscar na sua memória, tem algo, né, que lhe é peculiar, que você gosta, invista, eu vou só para afindar a nossa conversa, para dar um exemplo, e estou com muita satisfação, o padre até brincou aqui sobre o nosso espaço, o meu primeiro emprego, com carteira assinada, foi nessa empresa, eu comecei, padre, entregando, entregando, entregando o jornal, entregando o jornal, eu sou jornalista, não, sou jornaleiro, né, é diferente, jornaleiro que entrega, mas, aí foi crescendo a paixão, mas é por aí, peguei a época da tipografia, da linotipagem, aí as coisas vão evoluindo, hoje nós estamos em uma área um pouco mais digital, né, e agora dizem, que vai entrar no metaverso, você já está vendo, você já está estudando, eu fiquei imaginando, um avatarzinho do padre Amarildo, dentro da tela, o senhor já consegue, se entender nesse mundo ou não, vamos sair um pouquinho do fogo, não, acho que não, ainda não, eu sou muito devagar também, nessa parte ainda, não, o senhor não se imaginou um avatar? Não, 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 porque do jeito que estão falando, vai ser tudo digitalizado, sim, sim, é, é, eu sou o padre Amarildo do avatar, celebrando a missa, por exemplo, é, tudo um ambiente, né, digital, imagina, mas é uma realidade que está aí, né, mas é uma realidade, é, agora, triste é a nossa realidade aqui, não ser tão cuidada, né, a realidade concreta, quando a gente vive de corpo, né, ainda há tantas situações difíceis na vida, aí, né, com fome, miséria, desemprego, doença, abandono, guerra, queimada das matas, a destruição, então a gente quer para um lugar virtual, que vai ficar bonito, e abandonar isso, hum, complicado, acho que precisamos rever muita coisa. reflexão, e é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, né, o tempo do advento, o tempo de espera, o tempo de preparação, e o padre veio justamente nessa época em que eu quero pedir, para a gente encerrar a nossa participação, uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, também leitores, sobre esse tempo, né, como deve estar a nossa preparação para celebrar. Eu estou vendo aí, padre, muitos grupos, né, famílias, WhatsApp, já combinando o Réveillon, já combinando a passagem, a ceia de Natal, mas eu confesso, vi bem pouco assim, olha, a missa do tradicional galo, né, que agora já não é mais galo, né, já está mais cedo, mas a missa tem todo esse teor, é importante celebrar, é importante viver em família, mas eu queria que o senhor então finalizasse, trazendo essa importância de valorizarmos o que o senhor acabou de falar, né, a gente está nos preocupando um pouco com o virtual, parece que até para fugir um pouco das nossas responsabilidades, e o compromisso com o nosso irmão, com a nossa família, com a nossa igreja, é, acho que o mundo caminha por aí, muita tecnologia, vão criando essas coisas aí, tem o seu valor, sua importância, seu lugar, mas isso não pode nos tirar, nos alienar da realidade, o Cristo entrou na nossa história, tomou-se rosto, corpo, forma, é nesse corpo que a gente vive a nossa relação com Deus, com o outro, com a natureza, isso que precisamos cuidar, trazer essa beleza de Deus, para dentro da nossa vida, que é paz, que é justiça, que é comunhão, solidariedade, isso precisamos reencontrar novamente este caminho, e celebrar esse dom, o Deus que assume a nossa humanidade, toda a criação, é um sinal de esperança, Deus que adentra, é o Manuel, Deus conosco, então, em meio a tantas desesperanças, vamos, que o nosso coração, busque aquilo que é o sentido maior, da nossa vida, da nossa existência, que está no amor de Deus, este é o caminho, olha, meu irmão, minha irmã, Paulinho, obrigado, pelo seu convite, estar aqui, falar um pouco desse trabalho, e também, apresentar aqui, aos nossos amigos, que nos acompanham, que acompanham aqui a TV, do Jornal do Porto, então, Deus abençoe, muita luz, muita paz, e que o Cristo, esteja em nossos corações, e possamos contemplar, a sua face, e a sua salvação, se estenda, sobre toda a humanidade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho, e o Espírito Santo, amém, aguardo você lá no santuário, para essa exposição das telas, seja bem-vindo, e a você que nos deu o prazer, a sua companhia, eu peço, compartilhe, avise, vamos propagar, quanto mais você divulgar, mais pessoas ficarão sabendo, e poderão presenciar, vamos dizer assim, saborear, degustar, gente, eu fiquei encantado com as telas, não é porque o padre está aqui não, mas realmente está muito bonito, eu, durante aqui a fala dele final, eu fui, navegando em mais algumas imagens, está imperdível, semana que vem, portanto, quarta e quinta, às 19 horas, no Santuário São Sebastião, grande abraço, obrigado pelo seu carinho.